Um grupo de marinheiros guineenses, angolanos, cabo-verdianos e cubanos, contratados para trabalhar no navio de pesca angolano Cutela, denuncia falta de pagamento dos salários. Os marinheiros afirmam que o armador do Cutela, o Cuteta, aliás, representado em Bissau pela agência Josimar, desrespeitou as cláusulas contratuais. Depois do contrato de três meses, o representante do armador garantiu o pagamento de apenas 30% dos salários a cada marinheiro, valor que foi rejeitado. Na sequência do desentendimento e do despedimento deste desentendimento, aliás, o segundo dos marinheiros, o representante em Bissau informou-os da viagem do armador para Angola, país de onde se faria a transferência do dinheiro de todas as dívidas no valor de mais de 146 milhões de francos CFA, cerca de 223 mil euros. Exizimos o pagamento urgente integral de todos os salários em dívidas de toda a tripulação guineenses, angolanos, cubanos, cabo-verdianos, que se revelam numa montante total de 146 milhões, 891 mil 484.26 francos CFA. A Faculdade de Direito de Bissau defende a necessidade do país passar a contar com obras que se dediquem à análise do direito interno na Guiné-Bissau. Neste sentido, foi lançado hoje o livro Estudos Comemorativos dos 30 Anos da Faculdade de Direito de Bissau, que contém artigos de diferentes áreas do direito e temas sobre a Milcar Cabral. O lançamento do livro serve também para celebrar os 30 anos da Faculdade de Direito de Bissau. Trata-se de uma coletânea de diversos artigos científicos de diferentes áreas do direito escritos pelos professores das Faculdades de Direito de Bissau e Lisboa. O lançamento do livro, segundo o diretor da Faculdade de Direito de Bissau, é um sonho a realizar-se de ter obras publicadas com uma certa frequência. É uma obra que também é um sonho para todos nós. Um sonho porque tínhamos consciência que as faculdades não se fazem só com aulas. É preciso que se publique, que se dê a conhecer o direito interno. Nada melhor do que termos pessoas a pensar em concreto sobre o direito guinense. O sonho é ter obras publicadas com uma frequência razoável. Ao presidir a cerimónia, o embaixador de Portugal, na Guiné-Bissau, realçou o papel da Faculdade de Direito de Bissau na formação de agentes da justiça. Contributo em termos do saber, em termos das boas práticas, no domínio jurídico para a formação de toda e uma muito necessária escola de agentes de justiça que têm sido oriundos, precisamente, e formados na Faculdade de Direito de Bissau. A produção da obra de 896 páginas contou com o apoio da Cooperação Portuguesa, Camões e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 21 marinheiros de diferentes nacionalidades lusófonas denunciaram hoje, em Bissau, falta de pagamento dos salários em mais de 146 milhões de francos CFA, equivalente a cerca de 223 mil euros. Os marinheiros trabalhavam para um armador do navio Coteta de pavilhão angolano. São marinheiros guineenses, cabo-verdianos, angolanos e cubanos, contratados em março do ano passado para prestar serviço no navio Coteta de bandeira angolana. O contrato de três meses expirou em junho de 2021, altura em que foram desembarcados em Bissau com promessa de pagamento de apenas 30% do ordenado, que recusaram a receber através da agência guineense Josemar, que representa o armador na Guiné-Bissau. Exigimos o pagamento urgente, integral, de todos os salários em dívidas, de toda a tripulação guineenses, angolanos, cubanos, cabo-verdianos, que se revelam numa montante total de 146 milhões, 891 mil, 484,26 francos CFA. Os marinheiros estrangeiros estão alojados numa residência arrendada pela agência nos arredores de Bissau. Dizem que não estão mal, mas também não estão bem. O que querem é receber os ordenados e voltarem para casa. Nós queremos receber os nossos valores aqui, porque é de lei que o marinheiro, onde é desembarcado, tem direito a receber os seus salários. E depois terminamos o contrato, assim que nós conseguimos receber o nosso dinheiro aqui, que nos enviem para Angola. A RTP tentou contactar a agência Josemar, mas sem sucesso. Jovens dos países de língua oficial portuguesa encontram-se reunidos na Guiné-Bissau. É um encontro no âmbito da Cimeira Internacional com os embaixadores para discutir questões ligadas à mobilidade, imigração irregular e empreendedorismo jovem. A iniciativa é da Coligação da Juventude dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. ...apelar a Estados-membros da Cplp, da União Africana, da União Europeia, que haja aquilo que nós digamos open, abertura nesse cenário das viagens, do atendimento, de apoio. É sabido que diferentes apresentações internacionais, ou seja, organismos, agências diplomáticas, muitas das vezes lançam um programa de cooperação para fazer subvenção das várias iniciativas nem microprojetos, sumam grandes. Portanto, queremos que isso seja de uma forma mais aberta, que seja de uma forma mais abrangente, para que a mensagem passe até nas zonas rurais, para que as mulheres, os jovens, possam ter capacidade, de facto, de absorver aqueles pequenos apoios em vários órgãos. Obrigado.